Na tarde desta quinta-feira, na sede da Casa de Apoio Gama de Pato Branco, a sala de fisioterapia da entidade foi inaugurada. A nova sala, viabilizada através de uma parceria com o Rotary, e que fez o repasse dos equipamentos e a Unidep com os profissionais. O Rotary Clube de Pato Branco Sul já era parceiro do Gama no banco ortopédico, servindo milhares de pessoas. E no ano passado, começamos a conversar sobre a possibilidade de trazer essa sala de fisioterapia para o Gama, exatamente na perspectiva de atender várias pessoas, em torno de 500 pessoas por mês que precisam desse atendimento. É uma honra estar aqui na inauguração dessa sala de fisioterapia, e a gente torce que isso ajude muito essas pessoas, pessoas que muitas vezes são traumatizadas por essa doença, e acredito que isso vai ser de grande valor para elas. Ornella Bertual, reitora da Unidep, comemora a parceria da Universidade com a Casa de Apoio Gama, e ressalta que enxerga bons resultados das ações. No caso do curso de fisioterapia, já desde 2015, nós temos aqui no Gama um campo de estágio dos nossos alunos. Então, de segunda a quinta, oito acadêmicos do curso estão aqui com a supervisão de um docente, prestando atendimentos em fisioterapia para os atendidos pelo Gama. Sabemos que, além da formação técnica, a inserção dos alunos em projetos sociais, a exemplo do Gama, traz uma riqueza na formação humana dos nossos alunos. Com a sala e profissionais atuando, o Gama espera oferecer mais qualidade para quem procura o tratamento. O que essa sala de fisioterapia traz de diferença para nós é que foram cedidos equipamentos específicos pelo Rotary, e isso vai trazer uma melhoria na qualidade do atendimento desses pacientes. O atendimento é para os pacientes que estão na casa, pacientes de Pato Branco que estão passando pelo tratamento, e, enfim, de maneira totalmente gratuita. Na inauguração da nova sala de fisioterapia, na tarde de ontem, um desafio foi lançado entre as organizações, transformar de sala para uma clínica de fisioterapia. A gente desafiou aqui, né, a Unidep, os rotarianos, para que essa sala seja transformada numa clínica de fisioterapia, continuando com a mesma parceria, claro, da Unidep, e o desafio foi aceito, então os projetos continuam, e nós esperamos em breve ter novidades e poder atender melhor e muito mais pessoas que precisam tanto e faz tanta diferença na vida delas que estão passando por esse tratamento, a fisioterapia. Fisioterapia